A economia do país e as medidas de ajuste fiscal do governo foram tema hoje da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. O atual cenário econômico foi o ponto principal da reunião com os ministros da coordenação política no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Na última semana o governo anunciou a revisão da meta do superávit primário que a economia feita para pagar os juros da dívida de 66 bilhões e 300 milhões de reais para 8 bilhões e 700 milhões em 2015. O ministro Nelson Barbosa do Planejamento reforçou que as medidas de ajuste fiscal foram necessárias e que o governo espera a recuperação da economia a partir do último trimestre deste ano. Nós estamos numa fase de reequilíbrio, numa fase de ajustes. Durante essa fase há um aumento temporário da inflação e uma retração do nível de atividade econômica com flutuação de alguns preços. Mas a direção está mantida. A direção de reequilíbrio macroeconômico, de manutenção da estabilidade fiscal e monetária e principalmente a direção de recuperação do crescimento. Essa recuperação do crescimento ela vai ocorrer, nós prevemos que ela já comece a ocorrer mais claramente a partir do final desse ano e que ganhe força ao longo de 2016. Nelson Barbosa também destacou uma série de medidas que estão sendo tomadas paralelamente aos ajustes fiscais para a recuperação dos investimentos, entre elas a nova fase de concessão dos aeroportos. A Secretaria de Aviação Civil já habilitou 11 empresas para executarem estudos técnicos para a expansão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O ministro Eliseu já selecionou as firmas que podem fazer os estudos dos aeroportos, se eu não me engano o prazo é de dois a três meses, ou seja, dentro de dois a três meses nós vamos ter os estudos dos quatro aeroportos que nós colocamos para concessão e vamos prosseguir com essa agenda. Existe uma pauta boa da recuperação, uma pauta boa do crescimento, do aumento do investimento no Brasil, que interessa a todos. O Brasil está atravessando alguma dificuldade nesse momento? Sim. Mas a sociedade brasileira, o Estado brasileiro tem todos os instrumentos necessários para superar as atuais dificuldades. Para o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil, o momento é de manter o diálogo com o Congresso após o fim do recesso parlamentar na semana que vem. Nós temos que ter consciência que vamos sim ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero com a humildade que nós do Poder Executivo temos que ter com todo o Parlamento, porque essa não é uma questão do governo, não. Esta é uma questão dos brasileiros, é uma questão de toda a nação.